Além do central, o Baraunas estreava na Série D contra a desconfiança do torcedor, que aumentou logo aos 9 minutos, quando Jailton cobrou falta pela direita e Eduardo Herê desviou com as costas para fazer 1x0 central. O gol do central não foi um balde de água fria nem enterrou as pretensões tricolor ou qualquer outra frase dessas feitas para um time perdido. O primeiro tempo foi o Baraunas que mandou. Gleison Paraíba bateu falta para a defesa de Juninho. Depois fez boa jogada e quase Jailton faz contra. Vítor aproveitou o sol na cara do goleiro adversário e mandou de longe. Juninho teve trabalho. Adam fez bom lançamento, mas Fabinho não teve calma para finalizar com Juninho fora do gol. No lançamento de Adam, Idelvando e Jailton trocaram braços e o árbitro marcou falta para o Baraunas. Na cobrança, Adam bota com capricho na cabeça de Idelvando, que empatou o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Baraunas reclamou de pênalti neste lance, mas Binha foi puxado fora da área. Adam bateu a falta com perigo e Juninho mandou para escanteio no último lance do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Baraunas encontrou o lado direito do seu ataque como ponto forte. No cruzamento de Paraíba, Fabinho, com espaço e na cara do gol, cabeceou para o meio. Agora foi Idelvando quem cruzou e Fabinho mais uma vez não aproveitou. Erivelton teve a chance para o central, mas a finalização não foi boa. Pelo Baraunas, Luiz Henrique chutou fraco, mas Juninho se complicou. Erivelton arrisca de novo, mais uma vez por cima. O Baraunas seguiu tentando, mas a estreia foi mesmo um empate diante do central. Um a um placar final.